Sempre tô nativa, sempre correria, sempre tô fazendo coisa que você duvida Minha capacidade e força de vontade, supera obstáculos e todas as maldades Que existe nesse mundo e você conhece Droga, violência e ninguém merece Cadê a parceria que hoje não tem mais? Um sorri fora, outro descanso em paz Agradeço a Deus pela vida que eu tenho, tudo que eu conquistei Não é fácil, tanto vale muito a luta, correria, tá ligado dia a dia Não sou reconhecido em tratar com hipocrisia Marginalizado pela sociedade, é verdade Em todo lugar há preconceito, aprendizagem, vende por sua educação O que eu tenho, meu senhor, vem do gringo Sem guerra, vida louca na pista, mostra o meu dom Eu rimo na moral, eriu a majedote Sou melhor do que ninguém, pior nem vem Respeita que eu quero, você também Faça o que é preciso pra subir na vida Sem sangue precisa provocar uma ferida Deus deu uma missão para todos nós Eu faço a minha parte, sou seu porta-voz Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identificam Ligado na batida, o som que toca a vida Me orgulho, o NZ, sou da periferia Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identificam Ligado na batida, o som que toca a vida Me orgulho, o NZ, sou da periferia Eu fiz uma rima louca e você vai curtir A melodia capaz de trazer você aqui Me olha de um jeito, maluco, vou ficar Provoga com seu corpo, sua boca vou beijar Te levar pro paraíso, onde lugar melhor não há Vem cá, meu amor, que eu vou te mostrar a realidade Da vida e o que tem a desfrutar Toda malandragem do meu bairro, você sabe Aqui é só atitude, respeito e igualdade Esse é nosso lema, paz, justiça e liberdade Nada mais do que isso, além da verdade Aí, prezo pelo amor e nada de dor Quando lembro de você, eu esqueço onde eu tô Vou levando a vida do meu jeito Sou favela, 100% preto Faz tempo que eu não vejo uma galera reunida Curtindo um bom break e a família sempre unida Debaixo de um céu, coberto com estrela A mais linda gata esbanjando sua beleza Pra que tristeza se eu quero ser feliz? Se eu tiver errado, por favor, alguém me diz Quero curtir minha vida e seguir na moral Sei que meu nome anda na boca dos pagapau Inveja, não sei, só sei que os cara passa mal Olha o vagabundo, só quer ser o tal Deixa eles falarem, morderam a própria língua Vamos ver se é isso mesmo Quando se bater com uma masquina e encapuzado Armado e noiado Vítima do sistema é mais um injustiçado Muita gente acha que eu canto curibop Não conhece, não julgue, sou humilde, não esnobe Pra ser alguém na vida não preciso rebolar Preciso só de Deus pra minha alma ele salvar Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identifica Ligado na batida, o som que toca a vida Me orgulho é de ser da periferia Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identifica Ligado na batida, o som que toca a vida Me orgulho é de ser da periferia Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identificam Ligado na batida, o som que toca a vida Melgulho, NZ, sou da periferia Ligado na batida, o som que toca a vida Rap é compromisso, só os loucos se identificam Ligado na batida, o som que toca a vida Melgulho, NZ, sou da periferia